Oi rapaziada, fala Ricardo Afonso, estou aqui em Portugal, mas estou de fugida, mas gostava de deixar um abraço aos meus amigos, os sons do Minho, para o 5 de Abril, dia da gravação do DVD, estou aqui em Lisboa com o Morgul da Música, o mais conhecido Sr. Nuno Figueiredo, Morgul da Música, a pessoa mais importante da música em Portugal, e estamos os dois aqui a mandar-vos um grande abraço, espero que tudo corra bem, tá? Grande abraço, tchau!